E aí galera, agora a gente vai fazer um cavalinho, tá? Eu vou pegar dois balões 260 de duas cores diferentes. Vou inflar. Deixando mais ou menos cinco a seis dedinhos, tá? Vou murchar um pouquinho aqui, ó, na ponta e dar um laço. Vou fazer duas bolinhas. Vou juntar aqui, ó. Agora eu vou fazer uma bola um pouquinho só maior. E vou enrolar ela nela mesma, tá? Dois nozinhos aqui, ó. Pra ficar assim, como se fosse a boquinha do cavalo, tá? Vou deixar mais ou menos os quatro dedos. E aqui eu vou fazer a orelhinha. Também vou fazer duas bolinhas. Mais ou menos o mesmo tamanho, tá, gente? Vou pegar essas duas partes e vou unir, tá? Assim. Dessa forma. Pra ficar a orelhinha do cavalo. Deixo um espaço pro pescoço. Tá? Mais ou menos quatro dedos pro pescoço. Agora eu vou fazer as perninhas do cavalo, tá? Mais ou menos três dedos. Mais três dedos. E essas duas partes eu vou juntar aqui nessa. Dessa forma. Vou fazer o corpinho. E novamente a perninha. Mais três dedos. E vou unir essas duas partes. Aqui eu vou fazer mais uma bolinha, tá? Vou cortar essa parte. Vou dar um nó. Passando o seu barco. Vai ficar dessa forma. O seu cavaleiro, tá? Agora a gente vai fazer o rabinho e a outra parte dele. Pra isso, eu escolhi um 260 preto. Vou inflar ele. Dá um nó. Empurrei o nó pra cá. Pra eu ficar com essa parte aqui maior. E vou fazer oito bolinhas, tá? Duas. Duas. Tem que fazer mais ou menos que o mesmo tamanho, tá? quatro. Um. Duas. Duas. Dois. Duas. Duas. oito goleiras. Essa parte aqui que eu falei que ficou maior, é para vocês darem um nó nessa parte aqui, tá? Vocês dão um nó. Aqui vocês. Cortam. E tá as oito bolinhas. Na metade das bolinhas, vai pegar uma parte, pode ser a parte que tá dentro, e colocar aqui por debaixo da boquinha. Depois suja. Da boquinha, você vai passar por aqui, tá? Vai pôr entre o pezinho e o piscocinho. Dessa forma. E puxar elas pra frente. Essa parte aqui, ó, vai ficar quatro de um lado e quatro do outro. Bem no meio, você vai passar entre a orelhinha e o lado. Dessa forma. Dessa forma. Na metade aqui, duas bolas de um lado, duas bolas do outro, você vai interlascar elas. Duas bolas de um lado e duas bolas de um lado. Pra que elas não soltem, tá? Olha como que ficou legal. Agora vamos fazer o rabinho, tá? Com o pedaço que sobrou do 260, eu vou infrar ele novamente. Vou forçar pra ele vir bem pra topo, ó. E vou usar mais ou menos um palmo de malão. Vou dar nó. Vou cortar, deixando um pedacinho pra esse pedacinho eu usar pra fixar ele, tá? Esse pedacinho aqui. Vou fixar ele aqui, ó. Dá duas bolas. Pra ele não ficar assim, eu vou fazer assim pra ele. E uma massagem numa lã. Pra ele dar um formato diferente, tá vendo? Com esse pedacinho eu vou unir. Novamente. Dando um nó. E eu vou usar... Nessa parte aqui do cabelo. Vou arrumar a boquinha dele. Pra ficar arrumadinho, bem bonitinha, tá? E vamos desenhar o olhinho dele. Essa aqui é uma canetinha de escrever no CD. Mas tem outros tipos de caneta que você pode estar usando, tá? E você pode colocar aonde você quiser. Você pode colocar como centro de mesa. Você pode fazer pras crianças. Opção não falta. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.